E sobre televisão, sempre foi um sonho para você fazer televisão? Não, nunca. E eu, durante um bom tempo, eu me neguei, eu não quis fazer mesmo. Mas depois, por uma questão de... até de campo de trabalho, né? É uma coisa que você não pode negar que é importante hoje no Brasil, né? É o melhor, na verdade, trabalho que existe no Brasil em termos de remuneração e até de popularidade, né? Então, se bem que eu não tenho nada contra. Não é que eu faço ou já tenha feito a contra gosto, não gostando. Eu gosto de fazer. Mas eu gostaria mesmo era de poder fazer teatro eternamente. Mas é que não pode, porque você não... para você montar uma peça é um sacrifício, né? Você tem que fazer um projeto... hoje. Um projeto, tentar que o projeto seja aprovado, tentar arrumar uma verba. Porque hoje você não consegue mais produzir com o seu dinheiro. De jeito nenhum, que você fatalmente perderá dinheiro. E a gente vive disso, né? A gente vive da bilheteria. Então, ficou muito difícil fazer teatro. Então, nisso a televisão é boa, porque ela ajuda, né? Claro, ajuda a sobrevivência, ajuda até, muitas vezes, conseguir patrocínios e coisas. Não é... não quer dizer que é certo que isso aconteça também. Só pelo fato de ser conhecido na televisão que você consiga grandes coisas. Mas, de qualquer forma, ajuda um pouco, né? E como é que você entrou na TV? Qual foi a sua primeira experiência na televisão? Foi fazer uma coisa muito boa, que não deu certo. Que não deu certo, não. A coisa deu certo. A televisão aqui não deu certo. A TV Tupi, que também não é do tempo de vocês, lógico. A TV Tupi era dirigida na época, ela já estava muito mal de dinheiro, né? A TV Tupi faliu, né? E era dirigida pelo Walter Avancini. E o Avancini tinha essa ideia de fazer um programa que chamava O Grupo, que era excelente, eu não sei, porque nunca foi repetido aquilo. Que era assim, tinha um terapeuta, era um grupo de terapia. E cada semana, cada programa, era em torno de um, de uma pessoa. E se fazia o psicodrama do problema daquela pessoa. Então, era muito interessante como ideia. E nós chegamos a fazer alguns, mas aí a Tupi faliu mesmo de vez. Então, acabou o programa. E foi, essa foi a minha primeira experiência. Isso era bom. Isso, por exemplo, faria com o maior prazer sempre na televisão, esse tipo de coisa, né? Mas o que tinha mais e o que ainda tem mais é a novela. Agora que a televisão começou a diversificar um pouco com as minisséries, com as séries, né? Você, em 87, fez parte da novela Sassaricando, atuou junto com o grande Paulo Autran. Que lembranças você tem dessa experiência? Ah, muito boa. Eu já conheci o Paulo bem, porque o Paulo sempre foi muito interessado em coisas jovens, de teatro, grupos mais modernos e tal. Ele fazia um teatro mais antigo, porque ele veio lá do TBC e tudo. Mas ele se interessava muito. Então, ele sempre ia ver as coisas que eu fazia. E era amigo mesmo. Posso dizer que era amigo. Então, quando o Silvio de Abreu me convidou para fazer a novela, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu não tinha feito novela ainda. Foi a primeira novela que eu fiz. Não, mentira. Não, mentira. Eu tinha feito uma novela na Bandeirantes, mas era uma novela para criança. Chamava Braço de Ferro. E era completamente diferente. É uma coisa bem mais descompromissada. Aí eu fiquei um pouco apavorada. Quando eu soube que era o Paulo que ia fazer, eu falei, ah, eu vou fazer. Porque era muito gostoso trabalhar com o Paulo. Era maravilhoso, realmente. Porque a gente fazia um casal absolutamente contrário, né? Uma coisa assim, tinha um... A gente se odiava, o casal, eu digo. Os personagens se odiavam. Mas era muito divertido, porque tinha cenas incríveis de briga. A ponto das pessoas, da técnica, muita gente descer para ver a cena. Não era por mim, era pelo Paulo, lógico. Mas, de qualquer jeito, funcionava a dupla ali, né? Então, foi muito divertido, foi muito gostoso.